Eu acordei pensando, pensando em você Lembrando o seu rosto lindo Ah, como eu gosto de você Eu acordei pensando, pensando em você Lembrando o seu rosto lindo Ah, como eu gosto de você É tão lindo ver O seu rosto, mamãe Eu a amo tanto, mamãe Mamãe, meu doce viver Eu acordei pensando Eu acordei pensando em você Eu acordei pensando em você